Gente, olha ali atrás, o Bebê Aranha tá espionando o Homem-Aranha e a Mulher-Aranha! Amor, eu tô com vontade de fazer uma besteirinha! Besteirinha? Como assim? Sim! Eu fiquei sabendo que na cidade tem algumas motos secretas escondidas e eu precisava da sua ajuda! Gente, meu Deus! Tem algumas motos escondidas pela cidade, eu tô muito curioso pra ver se o Bebê Aranha vai saber qual moto é essa! Você aceita fazer essa bobeirinha comigo? Só que isso pode custar muito caro pra você! Muito caro? Mas muito caro quanto? Um beijinho! Ah, um beijinho! Meu Deus do céu, eu não acredito! O Bebê Aranha vai ver isso! Olha, gente! O Bebê Aranha tá vendo o Homem-Aranha e aquela menina se beijando e parece que tem algum segredo de moto acontecendo! Pronto! Eu vou te levar já que você aceitou! Sobe na minha empilhadeira, neném! Agora vamos direto pra localização secreta! Ih-ha! Mano, eu não acredito! A gente vai ter que seguir eles e ir até a localização secreta! Porque o Bebê Aranha tá muito curioso pra descobrir o segredo da moto do seu pai! Cara, parece que eles já chegaram na praia! Eles tão quase vendo o Bebê Aranha, ele tem que se esconder! Ah lá, vamos ver! O Homem-Aranha tá saindo da empilhadeira! Uhul! Chegamos, meu amor! Olha lá! Uhul! Você se machucou! Vem aqui, vem aqui, ó! Você tá bem! Meu Deus! Parece que o Homem-Aranha simplesmente sofreu um acidente muito terrível! Espero que ele não esteja muito mal! Vamos espionar! Vai, vai! Reagem! A gente precisa... Um beijo, um beijo! Beijo? Peraí, eu vou te dar um beijo! Ah! Já estou bem! Que isso! Parece que ela deu o beijo da cura nele! Beleza! Mas vamos ver o que eles vão falar sobre a moto secreta! Sim! Agora você tem que subir em cima da empilhadeira e pegar a moto pra mim! Ali em cima! Mas eu tenho medo de altura e se eu me machucar! Você não vai se machucar, Bebê! Você vai cair nos meus braços caso você caia! Sim! Não sei! Tá bem! Tá, o Bebê Aranha não pode descobrir isso, mano! Ele não pode! Deve ter algum segredo super secreto! Eles nem verificaram se tem alguém olhando e ela nem subiu em cima da moto! Sobe! Sobe, amor! Peraí, peraí! Olha só! A gente precisa dar uma olhada aqui em volta! Mas alguém está sondando a gente e acaba estragando o nosso plano de encontrar a moto de segredo! Ninguém vai achar uma empilhadeira tão estranha na praia, né amor? Toda praia tem uma empilhadeira! Deixa eu dar uma olhadinha aqui debaixo! Deixa eu dar uma olhada também! Ainda bem que eles não viram o Bebê Aranha! Imagina! Eu ia descobrir o segredo da moto! Nossa! Falando nisso, a moto está fazendo uma barulheira! Sobe aí, amor! Bi! Ai, tomara que dê certo! Ai, não está dando certo! É que ficou muito longe! Pronto, Bebê! A moto é totalmente nossa! Nossa, não vai ser a verdade! Que legal! Vou subir! Tá, e qual será que é o segredo dessa moto? A gente vai ter que seguir pra descobrir! Uhul! Olha só, amor! Pega o grau! Pega o grau! Pega a frente, tia! Eu não gosto que ninguém f*** dessa moto, então eu faço e tiro tudo pra mão, ok? Eu vou tirar dessa tia aqui, ó! Uhul! Gostou da minha moto? Eu adorei! Agora a gente tem que ir pra um lugar pra ficar ali no escondido, pra gente descobrir o segredo da moto, né? Sim! Ela tem um mega segredo que nós só vamos descobrir na mecânica! Vamos passar por aqui! Caramba, o Bebê Aranha já está espionando o Homem-Aranha e a mulher chegando de moto! Olha só, ele tem que se esconder! Ah! Ah! Cuidado, meu amor, de novo! Você é tão desastrado! Cadê você? Você está bem? Eu acabei sofrendo uma conjuntura! Ah, não! Olha só, toma cuidado! Eu sempre preciso de beijinhos para curar! Dá mais um beijinho! Eu sou um beijoqueiro! Meu Deus, eu não estou acreditando nisso! Esse Homem-Aranha está com algum problema! Ele só fica beijando a namorada dele, cara! Isso não é justo! Isso não é legal! Ah, tá! Vamos ver o que vai ser o segredo dessa moto, que eu já estou ficando curioso! Olha, amor, normalmente quando a gente ama as pessoas, eu quero dar bastante amor e beijos! E agora eu vou te mostrar o segredo da moto! Eu estou louco para descobrir esse segredo que você é aqui, hein? Aqui, ó! Que isso? Saca só, vou achar! Ah, é caro do lado! Pronto, a roda está meio solta, mas eu já acabei colocando no lugar! Agora nós vamos dar a volta com o Mega Segredo! Ela vai correr a 500km por hora! O quê? Ela virou uma roda! Que incrível! Cara, eu não estou acreditando nisso! O Homem-Aranha fez uma modificação na moto e eles estão saindo ali agora para ir testar a velocidade dessa moto! Eu quero ver se isso vai dar certo e qual é o segredo dessa moto! Uhul! Segura na garupa, senão você vai cair! Segura senão vai cair! Agora a gente vai pegar um retão e vai ver se ela vai correr, amor! Vai, vai, vamos ver se ela ficou muito rápida! Uhul! Caraca! E ela é muito... Cuidado! Ai, de novo, você caiu! Eu sou desastrado! Parece que ela ficou a moto mais rápida do mundo! Um beijinho para... Olha só, amor! Agora você vai ver mais uma velocidade na manobra que eu vou fazer! Olha, mas toma cuidado dessa vez, hein! Tá! Espera aí! Espera aí! Espera aí! Ah! Vai correr! Uhul! Que legal! É uma boa! Olha o segredo! Vai dar um zerinho! Vai dar um zerinho! Cuidado! Cuidado! Ah! E o segredo dela é que ela sempre cai de pé! Você percebeu isso? Nossa, é verdade! Uma moto normal jamais cairia assim! Sim, e eu não... Meu filho não pode saber nunca desse segredo! Porque ele é doido por moto! Se ele der uma moto dessa, ele vai pirar! Ah, é verdade! Olha só o que ela vai pular agora aqui! Quer ver? Tem um buraco aqui para a gente pular! Olha só! Vai, vai, vai! Olha só! Uhul! Direto para a favela! Ah! Meu Deus, gente! Olha isso! Parece que o segredo master da moto é que ela tinha um explosivo nela! E ela acabou explodindo no ar com o pai do bebê-aranha! E ele viu toda a situação acontecendo e com certeza ele está muito triste com tudo isso! Olha! Parece que o Homem-Aranha está completamente louco! Mulher! Eu estou amando! Aconteceu! Não! A moto secreta explodiu! Não! Você está bem! Olha aqui! Vem aqui! Eu vou pegar o cara que fez isso! Ei! Gente, mas quem será o cara que fez isso? O bebê-aranha está muito triste e chorando para a Dedéu! Mas espera aí! Olha para ele! Parece que ele está saindo dali! E ele está indo dentro da água! Não! Ele está indo para o outro lado! Ele deve estar indo procurar o responsável por isso! Espera aí! Espera aí! Espera aí! Ele está subindo! Ele está subindo o rio! Ele vai pular a grade! Para onde será que o bebê-aranha está indo? Ele está vendo o duende verde! Ele descobriu que foi o duende verde que fez isso com a moto! Espera aí! O que ele está fazendo? Ele está indo para trás do duende verde! Ele está pegando a bazuca! Ele pegou a bazuca! Ele vai atirar no duende! Ele vai atirar! Meu Deus! O bebê-aranha se vingou do duende verde e deu um chute nele! Meu Deus! Ele se vingou com o seu pai! Yeah! Valeu, bebê-aranha! Galera, comenta o que você achou desse vídeo e do que o bebê-aranha fez para se vingar! Valeu!